Fala, galera! Tudo tranquilo? Vamos aqui à correção da primeira questãozinha da UERJ 2025, primeiro exame de qualificação. Primeira questãozinha que eu tô corrigindo, ó, como acadêmico de medicina da nossa queridíssima UERJ. E, cara, prazer enorme estar trabalhando agora que eu passei pra vocês que ainda vão passar e vão ser meus colegas de turma. Irmão, eu tô sonhando muito com esse momento. Vai ser muito maneiro. E, felizmente, a gente tá tendo aí, né, uma crescente enorme aqui no canal. Não só no canal, né, com as correções, mas também nos canais de membros. A galera que tá recorrendo aí ao QBIO pra se preparar pro exame discursivo. A galera que trabalha comigo no extensivo online também. Enfim, a comunidade do QBIO, fi, tá voando. Tá voando e tá muito maneiro. Tô feliz da vida. Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira correçãozinha. E, obviamente, estão todos convidados aí a saber de tudo que é novidade aqui na descrição, cara. Tem todos os links aí pra você, meu irmão, se contactar e ter noção do que a gente prepara tanto pro exame de qualificação e pro exame discursivo, tanto de Biologia e Química. E lembrando que eu também trabalho com um colega de redação, o Thiago Valadares, que certamente vocês vão amá-lo. Beleza? Vamos com tudo. Segue a vinheta. Pronto, galera. Tamo de volta. Meu irmão, primeira questãozinha aí pra gente fazer, que é a questão número 2, que vem junto ao texto, né, de referência lá da UERJ. Questãozinha que fala de fisiologia humana. Tá aqui o tema pra vocês. Endócrino. E ele diz o seguinte, ó, que o hormônio cortisol liberado pela glândula supra-renais... Calma aí, calma aí, calma aí. Cortisol caiu em 2024. Galera da UERJ tá com a imaginação um pouquinho, né, pô, engessada. Mas vamos lá. Liberado pelas glândulas supra-renais. Atua em um processo fisiológico associado a situações de estresse, né, na prova do ano passado falou da relação anti-inflamatória do cortisol, ok? Como as vivenciadas pelos animais selvagens mencionados no texto. Pela liberação do hormônio, são necessários estímulos de uma outra glândula, né, ou de outras glândulas. Uma dessas glândulas é... E aí, galera? Qual é o papito? Pô, já trouxe aqui a resposta, né? O grande problema, que eu já recebi trocentas mensagens, é que muita gente não se ligou que a nossa queridíssima hipófise, ok? Ela tem como sinônimo... Eu vou dar a resposta, mas não para o vídeo, porque eu vou ampliar a questão, hein, pra gente revisar endócrino, que é um tema que a UERJ gosta muito, que vocês normalmente têm dificuldade, tá? Que é pituitária. Beleza? O grande lance dessa glândula é que ela, inclusive, também é chamada de glândula mestra, beleza? Então, ela tem um poder aqui, cara, de controlar as outras glândulas, beleza? E aí, a hipófise, cara, é importantíssima você, primeiramente, fazer a divisão num primeiro lado, que é o lado anterior, beleza? E aí, o que acontece? Essa parte aqui, que a gente também chama de adeno-hipófise, ela é a parte produtora de hormônios, beleza? Cara, olha quem ela produz aqui, ó. FSH e LH, né, que são os hormônios gonadotróficos, ou seja, tem a função de estimular as gônadas, então, tanto o ovário quanto o testículo. Cara, questãozinha que vocês têm que estar ligadaços, né? Principalmente aqui, ó, né, relacionado ao ciclo menstrual, o balanço que ocorre entre FSH e LH e progesterona e estrogênio. Classe caso, beleza? E aí, inclusive, vou deixar aqui um vídeo aqui, lembrei? Deixo aqui, ó, um vídeo sobre ciclo menstrual pra vocês, bem bacana, tá? Aí a gente tem o GH, que tá relacionado, ó, ossos, cartilagens, né? Lembra que ele estimula, ele é o hormônio do crescimento. A portuguesando, a gente chama de STH, né? Você que tá voando no inglês e já pensou em growth, né? Bota a linguinha, growth, né? Hormone ou hormônio somatotrófico, beleza? Então, tem que estar ligadaço nesse hormônio, beleza? Aí tem o melanotrófico, que é muito pouco falado em ensino médio, beleza? Muito pouco. Não me preocuparia tanto com eles, né? Mas tá relacionado ao estímulo aí, a melanina, né? A produção de melanina pelos melanócitos, beleza? E aí a gente tem aqui, ó, as mamas, né? Que vai estar relacionada a quem? A prolactina, tá? Então, prolactina é o hormônio que estimula a produção do leite pelas glândulas mamárias, beleza? E aí a gente tem quem? Quem? Esse carinha aqui. Opa! A CTH. Ó, vou tentar melhorar aqui. Adreno corticotrófico. Corticotrófico. Beleza? É quem estimula as adrenais. Por isso que é a resposta. Beleza? Aí você tem o TSH, né? Que tá relacionado ao controle da tireoide, né? Lembra que os hormônios da tireoide, T3 e T4, né? Relacionados ao metabolismo, mas tem um outro hormônio importantíssimo, que é a calcitonina, que também já caiu algumas vezes na UERJ. Beleza? Então tem que ficar ligado. Maravilhoso? Então por isso que a resposta é, de fato, hipófise ou glândula pituitária. Agora lembrem, né? A adeno hipófise tem a outra parte, que é a neurohipófise, ok? Que é a parte aqui, ó, posterior da hipófise, tá? E essa parte não é produtora de hormônio, ok? Mas ela tem um link importante, ó, com esse cara aqui, ó, com o hipotálamo. Então o hipotálamo, ele produz tanto o ADH quanto a ocitocina, que são armazenadas na neurohipófise, beleza? Então eles não são produzidos lá, armazenados. E de lá são secretados, beleza? Então se liga que o hipotálamo tem uma relação importantíssima aqui com a hipófise, tá? Até mesmo em relação a esse link sistema nervoso e sistema endócrino, beleza? Então o ADH, lembra, que atua lá nos rins, né? Estimula, né? Ou aumenta a reabsorção de água, ok? E a ocitocina tá relacionada principalmente, ó, às contrações uterinas lá na hora do parto. Maravilhoso, galera? Então, é basicamente essa leitura. Aqui ficou letra D. E lembrando, galera, vão lá, ó. Conheça o intensivo da UERJ, visando aí a segunda, tá? Segunda provinha. Você pode fazer tanto biologia e química, quanto biologia, química e redação, beleza? E, cara, temos aqui o início. Lembrando que esse início vai ser alterado, provavelmente, porque esse vídeo a gente tá fazendo aqui pro intensivo de 20 e 25, beleza? Isso pode alterar. Então, manda mensagem pra secretaria e a gente troca a ideia. Aqui é os sábados, né? A gente tem aqui as aulas dos temas mais importantes, tem simulado, muitas semanas de aula, tá? E a gente ainda tem, no final, entre o Enem e a UERJ, um mega intensivo, beleza? E reforçando, a partir, né, de 2026, essas informações, elas podem ser alteradas. Valeu? Um abraço, até a próxima.